O que é o General Olímpio Moral Filho? Obrigada, nós temos que ter coragem daquilo que estamos fazendo, ainda que fôssemos um só, ainda que fôssemos uma só pessoa, a coragem estaria acima de qualquer outra coisa. Senhores militares, o nosso nióbio está sendo retirado a preço de banana, será que os senhores não veem isso? Precisamos agora mais do que nunca unir toda a nação brasileira e termos coragem daquilo que estamos fazendo. Muito obrigado, amigos. Lembrem-se, os nossos filhos e os nossos netos vão olhar para trás e vão ver aqueles que foram corajosos.